Um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Não perde o foco nas suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos fuder gostoso sem forçar a intimidade Cozinha tornau no final de semana Ele escolhe que é um pabuzo zoa Gravarão morde-se e anda na prancha Viu a cor novinho da lancha Lá vem de frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente Vê você dançar que esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o pente Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Basta de fuder na roda Nós dois se encontra fogo na mar e roana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo E dizem nada Meio de dois mil e dois eu tive um sonho muito louco Cantar um funk Fazer história na favela Eu fui pro mundo Dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase Faz parte do crescimento Pra quem tá no corre A vitória vem com o tempo Trabalhando duro Lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Bem de pertinho querer assistir Os favelados tiraram o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Philip Play Eu vou de Balmain Mas Acostumado com flash Me sinto muito black Fogão no pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM E te esquece Quem não conhece dessa internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha o set Que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma O animal E um carro do ano Crocodilo Ela sabe que é o little Desenri que não sabe Duvido que não sabe Fala a verdade que fico gentil E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Hoje é crazy Eu só E aí 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 Pra começar a ponte Olha o céu Olha o céu O surreal chegou Novo Crocodilo A resistência E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está chegando e mais uma sexta-feira de sucesso aqui no Ponte, é a Sexta Toca Top! Bora começar, bora começar! Peça a Lili dos amigos que estão privados, Lili! Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui, aqui! O foda é que você de mim não sai, será que é destino? Vamos ver! Vamos ver! Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Gostar De jeito que tu gosta! Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro até te evitei Crocodilo 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 Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ do gata solteiro Esse é o papo Liga o DJ do gata solteiro Esse é o papo Liga o DJ do gata solteiro É o baile E aí E aí E aí Alô Skill Vai na bundinha Ela fez bronze de fitinha Pra se ligar Patrese Patrese O baile O baile Bota nela Faz o caqueado da Pantera Bora fazer o caqueado Agora E aí E aí Meu gerente Marcelo Gerente Top Janário Homem Então segura Bora Toma caqueado 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 Bora Vambora 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 E aí É pra se ligar Ponte Ponte Dez F vue Um Vambora Vambora Ponte Ponte Vambora Te show This is the rhythm Of the night Vambora Vambora Te 과 Dez Il Ponte Foi Pra F l Sou solteira agora Sou solteira agora Sou solteira, tá, filha? DJ do baile, eu vou sentar na você O empresário Galo, já na área, meu irmão Ele, o Babo Milhão Já na retaguarda Sou solteira, sou solteira Sou solteira agora Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Vamos lá Debaixo do meu chapéu não vai vir Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Bora, Esquim! Sou o povo perfeito pra iludir E aí, meu parceiro, Nilcinho, desarrepiados Já aqui comigo também Bora, Nilcinho! Nilcinho, Nilcinho, Nilcinho! As vareneiras não vão enganar As vareneiras não vão enganar Bota a brincar, ela vai ficar E deixa um abraço É o nosso parceiro, vinhada do Pãozinho Bora, Pãozinho Hoje, sábado, a gente lança a música em primeira mão Segura! E seu escudeiro ao lado Quando essa menina chega, geral quer saber quem é Quem chama a atenção até de mulher E quando vê o Kuga, passa no pesado Olha o Fabio do Rock, já na área, meu irmão do comando E aí, ratão? Manda aí! Manda aí! Manda aí! Manda aí! Manda aí! E agora? Manda aí! 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 Fica pra você de vocês querem! Agora quero ver! E hoje ,e, hoje, ou, hoje, hoje, hoje Vai rolar uma ousadia Da baixada da baixinha de novinha Doida pra perder a linha E aí novinha Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pro galé Lá fui, partiu É uma... Ai cara Giro, giro, vai Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu ronda O seu sorriso Me dá ronda Você sentando Me deu ronda Que vontade de te ter Garoto Mais tarde tem fronteira Crocodilo chega na vai-te-toma Domingo em garapé-mirim Segunda-feira a parada vai ser na mansão Mas é que o pai te ama É o pai te ama Quer os amiguinho que tá de PT Se não tiver digo aquela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia eu tô comendo várias tcheca E ela maeta demais Não me queria E agora De pistola Piscar tchereca Quando o sangão passar de melota Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar tchereca Quando o brilhinho passar de melota Piscar tchela nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Mano puta DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Piscar tchereca No grau Só não passa mal no grau Nós pegamos uma bebeca No grau Só não passa mal no grau Nós pegamos uma bebeca No grau Só não passa mal no grau E deixa o parabenizar também Nós temos parceiro no chela O cara tá no berço, meu irmão O homem do baile mais famoso do Pará Baile Baile do Patrese Baile do Patrese Baile do Patrese Tá ligado Baile E aí Lá vem a primeira Como tu tá? Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Pra detonar Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Uma manhã de domingo Tocou no celular Vai se ligando Uma mensagem que disse Apoio de show Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil, meu irmão Enquanto durou E o que? Falei com o meu amigo Ele não acreditou Skill dá valor Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena E o que? Eu adoro quando toca em mim Oh E a forma que me faz sorrir Oh Seu beijador se me faz virar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Marcante Oh 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 Bateu a saudade A vontade De E aí Pedro Parceiro Pedro Galvão Aqui com a gente Obrigado Vem Dessa vez você não vai escapar O que? Oh Oh Pedro Segura em minha mão Meu amor E o nosso brother Parceiro da Ruta Rodrigues Dos prime do Jaderlandia Hoje tá tudo o nosso acúmulo Vou falar Vamos lá Vamos lá Segura em minha mão Um abraço também Pro Gustavo da tropa Jaca em comigo Ei Gustavo Vamos Vem Não tenta ser amor Bota pra quebra! Mostra como é que é! Mostra como é que faz! Agora! Quando vai dar amor Pai nega! Eu sou mesmo de mim Vai me dizer E era pra ser E sou mesmo de mim E o comandante E aí, Nilcínio Mas tag tem fronteira, meu irmão! Mas quantos na só Sem mod de amor Rolando na cama Chama o meu nome E aí, e aí! Eu não quero tocar em você, oh baby O meu parceiro Vitor Rodrigues E já que prazer com a gente também O homem do clube do Remo, Janá! Sei que você pensa amor e do seu jeito Bora, Vitor! Coração quebrado e orgulho inteiro E a galera vai cantando E a gente detona mais uma E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar E a solidão me sufocou Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As sortas hoje de amor É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca Te morder tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho Ou no banco do meu camaro Dá de crocodilo, dá de, dá de crocodilo Dá de, dá de, dá de, dá de, dá de, dá de É ponte, 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 acabou, 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 o bambiô dançou, 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 louco, vai colher tudo que plantou, só as menores tocando, Aqui, vai Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso, isso vai E um sapo dá valor, 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 valor Bora sapo, bora sapo Será que errei em ter te amado, em ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não, não veja em mim Patrese DJ Patrese Tudo se é assim Você é pra mim A criptonita Me toca e fico fraco Diz Que acabou o amor O que eu vou fazer Diz Que é natural Que Amor E aí lá de venenada Isso aqui é pai d'égua, meu irmão Hoje é tudo na conta do bundinha Tudo aí E eu choro no trato O homem tá com todo o papel aí Esse aqui é o E agora, e agora, vem Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Também te pensa em mim Meu Deus já é muito A meu amigo já é fé Vai pra cima, filó Por favor pense em mim Também te pensa em mim Lohan Araújo A voz da Evozã Sexta toca top Do Ponto Lento Lento D.J. Patriz Ali Fronteira Não existe fronteira Hoje tem vai ter turma Fala Balãozinho Passei do balãozinho da remonsada Também o parazinho do bem-gui O ratinho, o PDJ, a ruiva nas fronteiras E o polêmico do Jatelândia Na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca, luca, luca Danada Só os principais assinam o pontinho Bora cabelo Tá som fechando em nosso camarote O cabelo do Roque A sequência do Fábio do Roque A sequência que ele dá valor E em nome de Cybernet Telecom É a melhor internet do estado do Pará Do meu amigo Anderson Freitas Cybernet Telecom Fechado com o banho do patrão Já na tela E a saiba na tela É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela DJ Patrese Patrese Baile do Patrese Pra detonar Ricardo Gidores É o homem do gajo do bairro e do crocodilo É Ricardo Gidores Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor E sentir a tua voz Que ficar contigo a só Nos trancar Te despir Fazer amor E o que? Até o sol raiar Até o sol nascer Não diz! E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar o furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Mais uma! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vai, cara! Su no V Bora, meus perversos Os perversos da Sagrada Mena Frente a frente Pernimau! R.A. Boutique A Duke Gold Patinho mais famosa do Brasil O meu parceiro empresário Anderson R.A. Boutique Na tela! T.I.L.A! Eu só te liguei Porque doeu e me Te liga! Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada E aí, Caio Olha a Cátia Almeida Também já na área Aí, Cátia! Segura a mulher! Bora! A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Vamos nessa, vamos lá! Segunda-feira, dia do trabalhador E a feijoada do meu parceiro Meio-dia, meu irmão E o bicho vai pegar Várias atrações pra galera Tem na marambá essa parada, né? E o Patrese vai dar um chega lá Alô, meio-dia! Aquele abraço, meu irmão Vai ter Vitor do rock doido E vários DJs convidados também Pra detonar Muito samba e pagode também pra galera A feijoada do meio-dia Segura! Segunda-feira, dia do trabalhador O bicho vai pegar Lá vai mais um! Sabe aquele dia que você se foi? No caqueado, no gingado, vamo lá! Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caindo E o quê? Bota no passinho, no gingado, bora vai! Assim! Assim! Agora o Pedro! Piano, piando, 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 piando! Aí masuco! Prepara de pé! Difícil que existe na música Assim! Assim! E na dancinha vai Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Mexe a cabeça e ombrilha E vai tremendo É, tá de, tá de, tá de, tá de, vamos que vamos O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? E ele é só uma treze Prepara no próximo dia 14 de maio aí Dia das mães A parada vai ser lá em Cametá Prepara Cametá, o animal tá chegando Tá chegando o crocodilo em Cametá Na BB e o bicho vai pegar Crocodilo, pade do Patrinhas e Marlomite E o bicho pega Alô Cametá, tamo chegando Deixa no caqueado, deixa no gingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Fora no caqueado, 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 vai Fora no caqueado Fora no caqueado Osso, mano Fora no caqueado Osso, mano Treme, treme Vai tremendo Agora vem Bota Brasil Joga a mãozinha e dá 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 Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela Vai botando Vai botando Vai botando Agora sim Inventou uma nova moda É o bumbum que treme Treme mulher Agora vai Treme Bota na batida Bota no batidão Vem Ponte Alô, can you go? Arrepeu no Ponte Olha só Olha só Olha só É só Catucadão 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 Olha só Olha só Olha só Presta atenção É só Catucadão Quebra tudo Quebra tudo Vem Bora Bambu bilhão Bora galo Como é que é? Pra cima Pra cima Pra cima E vai quebrando Vai Vai quebrando Vai Bota 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 na pressão Na pressão Na pressão Bota Deixa no batidão Deixa no batidão Bora dar o giro na HD Dá-lhe o giro na HD Patreza Vem 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 Vou mudar esse filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E não sou mais de ninguém Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorezei Você se dedicou E eu contigo Só brinquei Se for comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Bola o caqueado Tá na hora E faz o caqueado E fuma o baseado E faz o caqueado E fuma o baseado Lá vai Pra fazer o caqueado Bora esquio Bora budinha Faz o caqueado E no camarote E hoje é aniversário Da Pamela Meu irmão E o bicho Tá pegando no camarote Vocês estão prontos E aí DJ burra E aí DJ burra Tá ali meu top do Pará Patrese Tá ali meu top do Pará Lá vai O Patrese O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão Tá malucão Tá doidão Só na água Vai A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de acção Foda que bate saudade E a gente só chora Pra se esbarrer com a amiga dela Então joga filha Joga pra mim Joga pro Jack E ela vai se vingar Olha mais alta Então joga Então joga É coca da boa não é É coca da boa É coca da boa não é É coca da boa Vem Vem Chama essa bandida Chama essa bandida Chama essa bandida Agora Vem 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 bandida Vem bandida Vem bandida Vem bandida Chama essa bandida Que ela vem Que ela vem Chama 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 E não sou mais de ninguém Toma no carqueado, toma no xingado, agora vem! É Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel Júnior Santorini, é Chupitel, é Chupitel Hoje eu vou dar-lhe a dentada O bagulho tá mil graus no ponte O bagulho tá mil graus no ponte Um dos selva Tá bonito E aí, seguiando a GDS Lá vem, lá vem E não te vou a negar Cada sorriso, uma flor E aí, lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Agora eu quero ver Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E o quê? Que terminou em traição Pega todos os CDs As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala E o quê? Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Te liga Essa história louca Já fica perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Os apaixonados Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar De rocha Vamos lá Eu quero ficar com você O gerente buscão Mas se proibido Pega esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz meu bem não tenho a saída Pra machucar Já já tem o chão Já já é o bagulho do Qual de nós perdeu mais tempo na vida E aí Fábio do Rock Nós deixou Do jeito que tu gosta O que? Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Celo Geregê Esse amor que já não pede mais nada Fabinho Ferrari E a lá desvenenada Aqui do nosso lado esquerdo Só na manha e no ponte Jovem Não se acende o olhar A cada gesto Você quer É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não perde mais nada Hoje eu pensei em você Hoje eu pensei em você Em como era amor DJ Patrese Por que é que eu fui me apaixonar por você Te liga Te liga Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria A música é muito firme Nem fada Nem fada Não fosse tão tarde Tô com saudade Da namazade Hoje em sabadão tem a baitetuba Mas domingo a gente vai até Engarapé-Mirim Mas do dia Vai tomar aquele banho de Engarapé Não fosse tão tarde Olha nós aí E aí Corações magoados Sofrendo outra vez Celo GDG Fabinho Ferro Bora de um sininho desarripiado E quem vai se render Babo Bilhão Bora Galo E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E o que? Passando a borracha no que já passou Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E o que? Quem vai se render? Quando cê pediu pra terminar Quando cê pediu pra terminar Quando cê pediu pra terminar Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E por dentro querendo rir Que eu sofri feito maluco por você O baile Na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis ir atender O que eu já senti Foi ver que nem eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois E o chancelês O moral de Rui Baí Que tal essa aqui? Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho E é só as melhores É se não pode Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso E o que passou? O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou E o que? Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Eu não sei por onde começar O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo Vamos lá, vamos lá É só no tempo Eu juro nunca mais Vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Estou sofrendo por você Está no ar Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Está no ar Com toda magia E o encanto Até o olhar Que nunca mais Poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Está no ar Com toda magia E aí encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Tá chegando tudão Em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar O novo animal tá chegando E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que abriu do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar Não quero deixar de te amar Te quero e peço pra voltar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira Que vivia me atormentar Nas noites que ia só E aí vereador pãozinho Tá na retaguarda, tá comigo Já não tem mais sentido viver Babu Milhão Viver só Ele seu pai galo Já não E aí Babu Milhão Do jeito que tu gosta Vou encontrar o amor que me faça feliz Que me dê o carinho que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo quem tem o amor Vou encontrar o amor que me faça feliz Que me dê o carinho que eu sempre quis Crocodilo O animal do Pará Jau, jau, jau Tô indo na tua casa com vença sem roupa E agora? É que eu te deixo suave e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Só pra mulherada Só pra uma grama que Deus dá bag Tu me pega com fosso Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda a vontade é poca Eu faço cogitinho com amor e carinho Mas hoje eu escolhi Seu corpo suado e você por cima de mim Lá vem o tic tac Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve E foge do meu love e esconde o coração E agora? Bora Bill, bora Bill Apagou, apagou E Rafa Cadê o Rei B, mano? Cada marrenta deixeu te amar E aí, bora? E aí, bora? E aí, bora? Coleiro, homens E aí, bora? E aí, bora? Alô, caçadores Alô, caçadores Alô, caçadores Alô, caçadores Vai começar O maior show de aparelhagem do planeta O animal come tudo do Pará Crocodilo Crocodilo E com o baile mais famoso do estado do Pará O baile do Patrese Baile do Patrese E aí, bora? Pra começar Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E aí? Olha o Super Mario O bagulho vai doidando A espalha Joga pra cima, papão Boa Bagulho doido, meu irmão Caqueado, 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 bora DJ o Tchau Brabo, boa E vai dançar, bora Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Para a novinha, para a novinha, para a novinha Chama aquele véi Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Pra fazer o caqueador Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa 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 E agora? Quem tá solteiro dá o grito Um, dois, três Agora Toma caqueado no gigado Caqueado, vai Pega a porra Pega a porra Pega a porra Pega a porra Só quem vai sair muito chapado hoje Joga a mãozinha pra cima e dá o grito Quem é do Paisando faz barulho Quem é do Clube do Remo dá o grito Quem tem amigo viado aí faz barulho também Quem tem vizinha fofoqueira dá o gritão Quem tem amigo sapatão dá o gritão Então vamos Cinco Quatro Três Dois Toma Ei Ei Joga A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E vai dançando vai E vai dançando vai O baile do Patrese Tá pegando fogo Tá pegando Para Manda pra cá Vem E agora? Vai Cadê o grito das virgens? O grito das gostosas? Das sinceras? Das sinceras? Das sinceras? Das sinceras? 3, 2, 1 Pipoca! É cagueado! Bora! Vambora! 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 Vem! Vambora! Pega, pega, pega Paraposinho! Hoje, sabadão na fronteira A gente lança, meu irmão! No batidão, vem no batidão Vem no batidão, vem Essa batida é doida No batidão, vem No batidão, vem Toma cagueada, toma no gelado, vem Prepara Lá vai Toma, joga É pontinha, parada, vem Joga a mão e dá de sal Agora vem Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Vai O sap, o sap, o sapinho faz a É caqueado, papá Caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, só quem sabe fazer o caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado DJ já tá tocando e o rock ta desviado DJ já tá tocando e o rock ta desviado É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Mostra aí Aniversário da Pânia Alô, esquivão Tô viciado nessa porra de fazer o taqueado Se brigar, os piti vão pegar E se brigar, os piti vão pegar Bora, piti, pega Pega Os piti boos já tão mil graus Tem papinho, perra, bebe Mil graus, tem coleta do sal Se quiser trocar Nós é piti boos, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós toca se quiser bater de frente Nós é piti boos, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os piti vão pegar Não batidão Vem no batidão Olha, olha, olha O bagulho tá do roido, meu irmão O bagulho tá do roido, meu irmão O que é que tu falou pra ela? Diz aí, ó Você falou pra fulana A fulana falou pra secana A cigana com a turma abertona Que caiu pra ver tudo abertona Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria Vem com pode, vem com pode, vem com pode Vem com pode, vem com pode, vem com pode na poma Toma, 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 toma Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, que isso O que que ela forra? Ela já viu o moleque passando de motão a mil Olha, olha o que ela faz Quebra tudo, vai É o bondido mototaxi Bora vir pra cima Joga tudo, meu irmão Bora esquivar Hoje tem fronteira Até o bundinho Vai, meu irmão Os pitbull tão solto Os pitbull tão solto Bora chamar o pit, bora chamar Os pitbull tão solto Os pitbull tão solto Ai, caralho Opa, atrás ele chegou Ai, caralho Vai, meu latido Bora, pitbull Solta esse latido Bora, pitbull Solta esse latido Pague, pitbull Pague, pitbull Vai DJ, o dia bravo, porra Então tu quer pressão É pressão que tu vai ter Então tu quer pressão É pressão que tu vai Toma Toma, caqueado Toma, caqueado Toma, caqueado Toma, caqueado Bora, pitbull Faz um caqueado Bora, pitbull Faz um caqueado Caqueado É caqueado Vai virando Faz teu nome, Brasil Brasil E em nome de Top Sort É o patrocinador oficial É o patrocinador oficial do baile do Batreze A Top Sort na parada E aí Brasil Eu queria que sou para você Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar Pousar, pousar na rua Vai, 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 vai Up about it! Pótreze E o Shai Lobo O Novo Surreal E o que é? Alô Felipe Silva Quem sabe vai cantar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E hoje é aniversário da Fernanda também Fernanda Monteiro Parabéns Fernanda, felicidade Muitos anos de vida E aí lá de venenada Bora Fabinho Ferrar Pra cima E o Seno Gê O Nucinho dos Arrepiados Já queim comigo também O Pabo Milhão O Pai Galo também tá na área E aí Pra sempre eu vivo É o pique novo, vai Vai aquecendo É o pique novo Olha o pique Vai aquecendo Aqui no baile do Egito E o que? O mano vai te devorar O mano vai te devorar E o vereador Pãozinho também Vem na retaguarda, animal Quero ver se tu é foto Quero ver se tu é foto Quero ver se tu é foto E aí Pedro Galvão No pique do kit Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta No pique do kit É disso que tu gosta No pique do kit É disso que tu gosta Pega a visão Pega a visão Vota na treta, na vinha Pega a visão Se puta mania Vou chegar boladão É assim assim Nem de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer um DJ Ud é o bravo, porra Vada oi, vada oi, vada oi Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Vada oi, vada oi, vada oi Vada oi, vada oi Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Agora! Jurei nunca te perdoar Sacode, vai! Ah, mas agora me deparo Que sentado a repensar Patrece, Patrece, Patrece Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui Fala meu gerente maçã Você estraga o teu Já tá bochecha com bochecha Papá! Tem teu jeito É ponte! Mas no teu amor eu quero bicho Patrece Se eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que eu Esquece! Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Promete, vai! Que eu A última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Agora! Uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhei Falava o tempo todo dela e ela não sabia E sem seu endereço flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com mulher apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo Sem saber admirar muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você Você vivia vagar Nos meus sonhos, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus E a galera vai dançando E a galera vai dançando e eu partendo Foi numa noite linda de luar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao meu mar E ao meu mar E ao meu mar Faz em seu olhar Como um anjo em minha Resolveu já, Brasil? Minha vida Você surgiu em chama O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Essa distância Machuca cada dia Bora, Fábio! Estou morrendo aos poucos E o nosso grande parceiro Fábio Roque Não aceita agora Bora, Fábio! Segunda-feira tem mansão, mãe, mãe! Meu coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Assim Como se fosse a última vez Alô, Melde! É, Billy, Brasil! Banda, partidão do Melody! Sucesso! Bora, Luizinho! Você juntamente com o Ixel e eu! Eu sei que agora quer voltar para mim Joga uma luz aí, Brasil! Deixa assim, pai! É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se a gente pensa em mim Vamo dançar Já é, Brasil! Fazer um quadro Top! Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa eu provar que esse é o meu lugar DJ Batreze! O baile! Não Não me ligue mais Só os melhores Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Deixa pro cara tomar uma Foi bom Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois DJ Batreze É um momento Que eu nunca esqueço Bair! Ao som do movies Com o DJ Juninho Consagra É o baile! A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Não São os melhores A gente toca E a galera dá valor Patreze Patreze Aqui no baile do Patreze Diz assim, ó Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu Chama a atenção do nosso clube de gaçom Mas ficou tanto Pra dar um giro aqui no nosso palco Estou mesmo Aqui do nosso lado direito também Eu preciso ouvir Não, chega aqui do lado direito Com o Diego Reis Eu senti que ainda me queres E agora ponte E acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco E agora vai Já não sei mais Onde tu estáis Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Me proteja Me proteja Então limito Que também já tem outra pessoa Que vai acontecer Olha a guerra Vou me perder e eu vou ser Então meu amor Lembra, filha Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Seja me vencer Seja me vencer Guerra de amor Quem sai ferido Hoje sou eu Eu te amo Foi o que você falou Pra mim Meu pai E parabenizar também Parceiro Django O Django Reis Ela tá no benço hoje, né? Parabéns, jogando Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você E a família também 100% Marituba Já queim comigo Um abraço E o que é? Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Pra se ligar Esse é longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chama Um anjo É sempre assim DJ Patrese DJ Patrese